O vídeo de hoje é um agradecimento, primeiramente ao meu pai, a minha mãe e também a Deus, porque eles acreditam nos meus sonhos, vocês são tudo pra mim. Muito obrigada por construir esse sonho junto comigo. Esse sonho começou lá no final de 2018. Tinha acabado de me formar em geografia pela USP e disse pra eles que eu não queria mais, que eu não me encontrava mais em geografia e que ia mudar totalmente a minha área, que eu queria fazer nutrição. Aprendi muito na faculdade, conheci pessoas incríveis. No final de 2022, eu me formei. No começo de 2023, comecei a atender online, mas eles ainda não estavam satisfeitos. Não bastou me apoiar durante toda a minha jornada acadêmica, primeiro em geografia, depois no nutrição, me apoiaram também pra construir um consultório e poder atender presencial. E aí, pai, como você sentiu? Montando meu consultório, ó. O primeiro item que a gente comprou foi a balança. A gente viu um anúncio no Facebook, mandou mensagem pra mulher, atravessamos a cidade inteira com medo de ser golpe, porque o lugar era super afastado, um sítio, mas no fim deu tudo certo. A gente saiu de lá super feliz com o negócio, porque a balança estava novinha. Essa era a sala antes de qualquer reforma. Então, ela era uma sala que ficava sem muita gente entrando. Então, ela não tinha uma cortina legal, a parede não estava pintada. Então, a gente tinha que dar um trato, uma baita de uma reforma. Tô usando bastante esses, assim, que são mais fosco. Mas eu confesso que eu gosto mais dos brilhantes. Eu acho que tem mais cara de consultório. E aí tem sempre que olhar, ó, a resistência, que eu não sabia. Então, ó, esse daqui é moderado. Esse é leve. Muito intenso. A busca do piso foi o que me deu. A busca do piso foi o que me deu. A busca do piso foi concluída com sucesso. Agora eu vou tirar as coisas da parede ali, ó. Porque ali tinha um armário. E depois a gente vai reformar a parede. E... Colocar o piso. Em verdade, recolher isso, né? Colocar no... Cata bagulho. E depois... Reforma a parede. E pôr o piso. Reforma é aquela coisa, né? A gente acha que vai demorar uma semaninha. E isso daí atrasou muita gente. Conforme a gente foi tirando, a gente viu que tinha parte da parede que não ia dar pra salvar. Então, a gente teve que tirar uma grande parte da parede. Refazer aquele pedaço. E depois passar massa corrida. A gente também pintou a janela com aquela tinta própria. E aí, quando a gente abriu, saiu esse pedacinho. Mas a gente conseguiu resolver. Não foi um grande problema. Colocamos o piso. Passamos massa corrida em toda a parede. Pra deixar bem niveladinho. E aí, a gente começou o processo de, depois, lixar a parede. E escolher as tintas. Eu vou fazer uma parede, tipo aquela que tem no AP. Que eu sempre gravo de fundo de vídeo. E aí, é tudo cimento queimado, ó. Aí, são diversas cores de cimento queimado. Eu aqui, Bob, o construtor com cabelo de tinta. E aí, eu escolhi essa daqui. Que puxa um pouquinho pro rosa. E aí, aquela é mais clarinha. Mas eu gostei muito dessa. Acho que vai ficar bonitinho. Porque a sala toda vai ser mais clarinha, sabe? Mas, ó. Tem outras cores. Ó, essa preta é linda. Mas aí, tem que ser um ambiente, acho que maior. Porque minha sala é pequenininha. Aí, tem essas daqui. Que são com glitter. Ó, dá pra ver? Também é linda. Finalmente, eu vou finalizar esse vídeo. E mostrar pra vocês o final da reforma. Porque eu comecei a gravar. Gravei dia a dia da reforma. Mas eu nunca lembrava de gravar o vídeo de Tudo Pronto. Então, vamos lá. Pessoa entra. No caso, estou normalmente do outro lado, abrindo a porta. Aqui temos uma poltrona. Que fica de frente pra minha cadeira. E também temos um divã pra pessoa que quer ficar mais de boa. Vamos fechar na porta. Uma coisa. Se você estiver pensando. Ai, será que eu compro um divã branco? Um sofá branco? Uma poltrona branca? Gente, confesso que assim, não recomendo. O divãzinho suja muito. Às vezes a pessoa vem com uma calça azul muito escura. Às vezes até mancha de sentar. Ele mancha muito fácil. Aqui do lado do divãzinho, a gente tem um espelho. Hoje estou de jaleco. Não é sempre que eu atendo de jaleco. Mas hoje eu tive que gravar uns vídeos pro Instagram que eu tinha que estar mais formal. Aí estou de jaleco. Pra caso você não saiba, tendo online e presencial no primeiro comentário. No comentário fixado. Tem as informações pra caso você queira passar em consulta comigo. Aqui foi o resultado da cortina que vocês viram instalar no começo do vídeo. Então, ó. Quando a gente abre, fica uma luz muito boa. Quando a pessoa vai subir na balança, vai se pesar, eu fecho. Normalmente não fica passando gente nesse corredor. Mas eu acho que passa mais confiança pra pessoa quando está fechado. E do lado de fora, ele consegue ver menos do que o lado de dentro consegue ver do lado de fora. Essa cortina funciona nesse esquema. De balança, eu tenho essa balança aqui que faz bioimpedância. Com ela eu consigo informações como metabolismo basal. Que é a quantidade de calorias que o seu corpo gasta apenas pra existir. Gordura corporal, músculo esquelético, idade corporal, índice de massa corporal. Que é o IMC, a gordura visceral. Isso é muito bom pra pessoa que, por exemplo, faz academia, quer acompanhar os resultados. Porque às vezes a gente se pesa numa balança normal e o peso não muda tanto. Mas tem muita diferença do nosso corpo de gordura, de músculo, de água. Isso daqui eu consigo saber certinho como que tá funcionando o corpo da pessoa. Porque uma pessoa que tem muito músculo pode comer mais calorias do que, sei lá, a mesma pessoa que pede 120 quilos, mas é de gordura. Então isso daqui ajuda muito a gente dar uma dieta mais adequada ainda pra pessoa. A minha outra balança é essa daqui. A gente pegou digital porque o peso de limite é maior nessa daqui. Elas são até 200 quilos. E também dá pra medir a altura da pessoa. Às vezes a pessoa chega e diz, ah, não sei quanto tem de altura. Então eu consigo já saber. Com essa daqui eu já não conseguiria saber a altura, né? Então por isso também temos duas pra tirar a prova de, ah, não, essa balança tá errada. Temos outra balança. E aí aqui fica a minha mesa, meus cadernos, fita, adipômetro. Isso daqui é muito legal pra gente saber as dobras, né? Então é bem preciso. Às vezes a pessoa prefere algo de maior precisão. Ali tem alguns diplomas meus. Esse daqui é de terapeuta nutricional. Esses daqui são da minha antiga faculdade. E vocês acreditam que o meu diploma de nutrição ainda não saiu? A faculdade tá me enrolando horrores. Já terminei a pós-graduação. E o diploma de graduação não saiu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por dividir esse sonho comigo. Beijão e até o próximo vídeo. E boy emagrecer.